Continuando o bate-papo com a Karina Flores. Se você quer engravidar de menina, a Karina tem algumas dicas. Fala o Ká, que orgulho da mãe dedicada que você é. Muito emocionada. Eu olhava, achava lindo, mas eu não tinha noção do que é sentir isso na pele. Gente, é mágico, assim. É muito transformador. É também um desafio. Mesmo com tudo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Pra mim, assim, o mais desafiador foi a privação do sono. Que a gente tava conversando. E olha que a Ayla, né, ela tava lá em casa. De repente, acho que a Ayla tá com sono e tal. Ela colocou o paninho assim, ó. A Ayla botou a mãozinha pra cima. Dormiu. Eu, como? E a Ayla foi. E foi, inclusive, a Ayla. Eu fiz de tudo pra ser uma menininha. Como? Tipo, aquela coisa do dia, da tabelinha. Tinha uma receitinha, assim, pra seguir. Você lembra, não? Pode falar? Pode, claro. A mulherada aí tá querendo engravidar de uma menina, tá ali. Qual é a dica? Então, a dica é...